No caminho até a torneira, muito trabalho, obras e compromisso com Sorriso. Desde que assumiu a administração dos serviços de água e esgoto em 2012, a Nascentes do Xingu, por meio da Águas de Sorriso, garantiu 100% da área urbana abastecida com água tratada de qualidade e com regularidade. Tudo conquistado com planejamento e investimentos que garantem a ampliação de 90% da produção de água tratada e de mais de 80% da capacidade de reservação. Foram mais de 10 mil metros de rede e adutoras instaladas, além da modernização do parque de hidrômetros e laboratórios. Direto da torneira, tranquilo. Abra a torneira, já põe na geladeira e toma direto. Hoje está para você, como você vê, que ela está lípida, está uma água tratada. E a cidade vive agora uma nova etapa, a ampliação da rede de esgoto. Mais de 25 quilômetros já foram construídos e a meta é atender 90% da população nos próximos anos. O novo ano começa e ainda há muito trabalho a ser feito por Sorriso. Estamos juntos nesse desafio. Águas de Sorriso. Saneamento e bem-estar.